Vamos para os próximos acontecimentos de Flores de Sangue. Baran dá o presente para a Dilan, e era o álbum de família e o diário dela que não foram totalmente destruídos pelo fogo. Ah, o caráter mentirosa! Vê e vai correndo dizer pra Zad. No entanto, ela é repreendida pela velha, que diz pra ela não entrar no quarto dela sem ser convidada. Para ter paciência, e que enquanto Baran defender a esposa, elas não podem fazer nada. A intrusa sai bufando. Crianças que Baran ajuda vão até a mansão. O homem é extremamente carinhoso com elas, e isso não passou despercebido aos olhos de Dilan. Depois vão almoçar, e tudo está correndo bem, até a mosca chegar e pedir pra Dilan um guardanapo. Um clima de tensão é criado. Baran não hesita em dizer que se ela precisar de alguma coisa, é pra pedir pra Kader, porque a esposa dele não é a funcionária daquela casa. Todos saem da mesa, e a intrometida se aproxima dele. Mas ele sai. Ele não quer você. Não quer. Põe isso na sua cabeça! Decidem fazer uma brincadeira no jardim. Então, a protagonista é vendada, e precisa pegar os outros. Ela vai até Baran. E os dois ficam se seduzindo. Os quatro decidem fazer biscoitos. E o... Ai, que delícia! Não para de olhar pra mulher. Até as crianças percebem o clima entre eles. A menina divide um biscoito de coração ao meio, e dá uma metade pra Dilan e outra pra Baran. E o que ele faz? Ele guarda. Por ele ter devolvido o álbum com as fotos da família dela, e ter demonstrado brandura, Dilan decide fazer uma segunda tentativa, e leva a sobremesa que ele mais gosta. Ela entra apreensiva, mas dessa vez, Bonitão aceita. Dilan vai pra cozinha, e tenta pegar um depósito. Sobe em um banco. Baran chega e fala pra ela ter cuidado. Nessa hora, ela se assusta e cai. O irmão de Baran enfrenta um rapaz que já havia brigado antes. E com todas as seguranças presentes, Dilan faz o que não deveria. Corre para o meio da briga e é repreendida pelo rapaz. A garota sai e vai para perto de Kader, que pede pra ela ficar com o pai de Baran. Ela se abaixa para ajeitar o pé do homem, mas Tiran chega e diz pra não tocar no pai dele. A protagonista aproveita pra iniciar uma conversa, e fala que compreende o que ele sente e que é difícil crescer sem mãe. Tiran sobe o tom. Baran chega, interrompe a conversa e fala que não quer ver os dois juntos. Dilan, não satisfeita e querendo terminar a conversa que iniciou com Tiran, pede para uma das funcionárias falar com o rapaz e dizer que ela vai esperar por ele atrás da casa. Os dois se encontram. Ela até que consegue fazer o jovem compreender um pouco a situação que todos estão passando, mas o Cramulhão tá ouvindo escondido. Quando Dilan sai, ele dá uma cacetada em Tiran e o joga no buraco, tudo pra incriminar a garota. No outro dia, eles o encontram. Baran fica em dúvida se foi Dilan ou não, mas está preocupado demais para questionar. Quando colocam o rapaz no carro, a protagonista abre a porta para ir também, porém a... Que não se enxerga. Puxa pelo braço e entra no carro. Dilan chega ao hospital. Depois de um tempo em estado crítico, Tiran vai para o cuar. A avó pergunta quem fez aquilo com ele. E ele responde. Tira, 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 Tira.